Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. O Vasco volta à campanha essa terça-feira, em São Januário, pra enfrentar o Atlético-Goianiense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. No jogo de ida, empate em 1x1 entre as equipes, quem vencer fica com a vaga, se empatar, disputa por pênaltis. Mas antes de a gente analisar um pouquinho o que esperar desse Vasco-Atlético-Goianiense, faço convite pra você que é vascaíno e tá passando por aqui pela primeira vez, pra você se inscrever no canal e pra você deixar seu like também, pra ver se dá aquela sorte pro Vasco mais tarde. Bom, mas bora falar da partida desse duelo entre Vasco e Atlético-Goianiense. Vasco chegando pressionado, né? Momento complicado do Rafael Paiva, 4 jogos sem vencer, 3 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Mais do que isso, resultados ruins com desempenhos ruins. Talvez até olhando para a Copa do Brasil, o resultado não foi ruim. Empatar com o Atlético no jogo de ida das oitavas de final jogando fora de casa. Agora o desempenho foi muito ruim. Contra o Red Bull Bragantino também teve um momento no segundo tempo onde o Vasco conseguiu a virada, mas não era um jogo controlado pelo lado do Vasco. Era até um jogo morno, ok. Mas não era um jogo onde o Vasco teve um volume ofensivo muito alto pra fazer o 2x1. O Vasco basicamente chegou duas vezes, conseguiu a virada em 10 minutos e também deu uma tirada de pé. Não teve um volume pra fazer o terceiro, por exemplo. Então não conseguiu matar a partida e acabou tomando um gol de empate jogando dentro de São Januário. Então um Vasco aquém do que se imaginava. Pra partida de hoje, o Vasco não vai ter o Filipe Coutinho. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Vai ficar fora por talvez cerca de um mês ali mais ou menos fazendo tratamento na coxa esquerda. Acabou sentindo uma lesão onde já teve em outros momentos da carreira. A gente já falou muito sobre isso aqui no vídeo passado. Se você não assistiu, assiste. A gente falou um pouquinho sobre o planejamento do Vasco. Em muitos momentos falho do departamento de futebol. Não só com o Coutinho, não. Aconteceu com o Paia, aconteceu com o Verrete, que ficou no banco no jogo passado. Com o Piton. E essas devem ser, inclusive, as novidades de Paiva pro jogo de hoje. O Vasco tem. Deve ter o retorno do Verrete entre os titulares. Deve ter a volta do Piton, que nem no banco ficou na partida passada contra o Red Bull. Então os titulares voltando ao time. Coutinho mesmo já não tinha sido titular no último jogo. E a tendência era a gente ver mesmo o Paia como titular pra partida. Então, olhando pros 11 que o Vasco deve iniciar a partida de hoje, força total. Só tá de fora quem realmente já tava. João Vítor, Paulinho, Jair, Estrela. Jogadores que o Vasco já não conta há algum tempo. No mais, é força máxima do Vasco. Apesar disso, a ausência do Coutinho tem um peso grande. Porque a gente sabe que o Paia não é esse jogador pra sustentar o desempenho por 90 minutos. Exatamente pra não acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Coutinho. Que você forçar demais e acabar sofrendo uma nova lesão. O Paia tá voltando no período de inatividade. Tá voltando no período pós-lesão. Então precisa dosar isso. O Coutinho seria o cara ideal pra dosar nesse momento. Não vai ter essa opção dessa vez o Paiva. Quem sabe ele não volta a utilizar o JP. Que pra mim é um jogador que poderia ter sido, inclusive, utilizado contra o Red Bull Bragantino. Já acabou sendo preterido mesmo o Vasco jogando com três volantes. Mexendo na estrutura ali do time do meio de campo ao longo do jogo. Acho que é uma peça que o Paiva, ele mesmo, começou a utilizar bastantes vezes. E depois acabou deixando um pouquinho de lado. Sinceramente, não sei o porquê. Quem sabe no jogo de hoje seja o cara que vai revezar com o Paia ali na segunda etapa pra tentar manter o ritmo. Mas fato é que o francês tem sido o principal nome do Vasco. Contra o Red Bull Bragantino também foi. Mas o Vasco tem que ficar muito atento às jogadas em velocidade do Atlético Goianiense. O Atlético veio de uma mudança de treinador. Mancini acabou sendo mandado embora depois da goleada sofrida pro Botafogo. Humberto Lozer vai fazer a reestreia dele no comando do clube. Já passou pelo Atlético em outro momento. Mas é uma volta com um novo elenco. E é um time que tem explorado muita velocidade. Acho que independente da mudança de treinador, é uma característica desse elenco. E possivelmente vai tentar jogar no erro do Vasco. É uma partida onde o Vasco não vai querer levar para os pênaltis mais uma vez. Vale a gente lembrar que o Vasco já levou para os pênaltis contra o Agua Santa. Levou não, né? Acabou indo para os pênaltis contra o Agua Santa. Foi para os pênaltis contra o Fortaleza. O Vasco só venceu um jogo até agora de Copa do Brasil. Tá aparecendo um pouquinho naquele Boca do ano passado da Libertadores. Que não ganhava de ninguém, mas foi chegando, foi chegando. Mas o coração do torcedor vascaíno não quer isso. Mais uma disputa de pênaltis dentro de São Januário. Então apesar do Vasco ter esse desempenho favorável jogando em casa, invicto em São Januário já há algum tempo. O Vasco precisa tentar definir e acho que vai tentar definir nos 90 minutos. E é claro que do outro lado tem um adversário que não vai querer permitir isso. E o Atlético muito possivelmente vai tentar explorar essas bolas em velocidade, essas bolas em profundidade. Que foi um dos problemas do Vasco contra o Atlético. Mas foi um dos problemas também contra o Redmo Bragantino. O Vasco mesmo mudando a estrutura do time, mudando para um esquema com três volantes, não conseguiu defender bem pelos lados. A gente viu constantemente os zagueiros do Vasco num contra um. Exatamente porque sem pontas os laterais subiam, deixavam espaço ali para o zagueiro ter que percorrer contra jogadores de velocidade. E muitas vezes acabavam sendo batidos. O Alê Rucruz fez um grande jogo contra o Vasco. O Emiliano Rodrigues também. São atacantes de muita velocidade, de muita mobilidade. E que se o Vasco permitisse um contra um, vai tomar prejuízo. O Vasco mesmo tendo zagueiros de velocidade, como é o caso do Léo. A gente sabe que ele tem uma dificuldade muito grande nesse embate um a um. Então o Vasco precisa ter paciência. Vai ter que ser um jogo de paciência do Vasco. O Vasco não pode entrar com muita fome em campo e acabar se desorganizando defensivamente. Porque o grande problema do Vasco é esse. Quando ele tem a obrigação de construir, quando ele tem que propor um pouco mais o jogo, ele normalmente fica exposto. O Vasco vai melhor nas partidas, onde ele inicialmente se preocupa em se defender. Porque aí ele tenta se defender e depois sim sair em transição, sair em velocidade. Esse é o jogo que funciona melhor para o Vasco. Agora, dentro de casa, tendo que propor o jogo, precisando de uma vitória para avançar, o Vasco tem que ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade para trabalhar essa bola para não permitir o Atlético usar o que tem de melhor, que é essa velocidade pelas beiradas do campo. O Atlético hoje não vai ter o Maguinho, fez um bom jogo em Goiânia, mas acabou expulso naquele lance com o Verrete. Não tem o Alex Vinícius ainda, um zagueiro que vinha sendo titular da equipe. Não tem o Janderson, que não pode jogar a Copa do Brasil. Mas ainda assim, tem jogadores de velocidade, tem jogadores de qualidade nesse ataque e podem surpreender o Vasco. Então é um jogo muito perigoso para o Vasco. O Vasco já entra pressionado, mas tem que ter calma e paciência para conseguir vencer esse duelo pela Copa do Brasil. E você, confiante para o jogo de hoje? Se tiver, aproveita a super cotação lá da Betfair para novos clientes. Só você clicar aqui no link na descrição do vídeo, fazer seu registro da Betfair, que é patrocinadora do Vasco e também aqui no canal do Garoni, e aproveitar essa super promoção de boas-vindas para você, que ainda não é cliente Betfair. Você clica, faz seu registro, lê o regulamento com calma. Você vai ver ali, promoção sempre, óbvio, para maiores de 18 anos, apenas para os primeiros clientes, para novos clientes, na verdade, para contas abertas agora, e a aposta máxima de R$10. Só você clicar aqui no link, ler o regulamento, aproveitar e torcer para o Vasco mais tarde. Lembrando que depois teremos pós-jogo ao vivo aqui no canal. Espero eu para falar sobre a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, algo que ainda acontece desde 2015, quando o Vasco eliminou o Flamengo e acabou caindo para o São Paulo logo na sequência. Espero que a história hoje seja outra. Bom, que seja a mesma avançando, mas que seja outra de continuar avançando após as quartas de final. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima. Tchau.